Olá, crianças! Eu sou a Tia Eliana da Casa Fé Ego e vim aqui para contar uma história para vocês do meu pequeno evangelho. Vocês se lembram? Quem escreveu foi o Alamitio, o Luiz Roux com os desenhos do Maurício de Souza. Hoje, lembra que a turminha toda estava contando histórias, só que cada dia era dia de um? Então, hoje era o dia da historinha da pureza. Vocês querem saber? Olha aqui. Foi um dia que eles foram ao clube, toda a turminha. Está vendo? Então, vou contar para vocês. Na vez do Cebolinha falar, então hoje era a historinha do Cebolinha, ele contou sobre quando a turminha foi ao clube e para entrar na piscina Tinha que tomar uma chuveirada. Ah, mas o Cascão não gostou. Reclamou assim, banho? Piscina? Estou fora. Sempre sujinho, riu a Magali e falou para ele. Ela falou, eu adoro tomar banho. Ouvindo a conversa, André contou com o Evangelho e ensina Felizes os que têm puro o coração, pois eles conhecerão a Deus. Pureza, coração limpo? Nem assim você vai me convencer a tomar banho, falou o Cascão. Todos riram, enquanto André continuou. Calma, Cascão. Pureza de coração é ser simples e bondoso. E não tem nada a ver com tomar banho. Ufa, falou Cascão. Ainda bem, estou muito aliviado. André lembrou que Jesus gostava muito das crianças, pois elas são puras de coração e uma vez falou assim. Deixem que venham até mim as criancinhas, pois o reino dos céus é para essas pessoas que se assemelham a elas, que parecem as crianças. Criancinhas como o Dudu? Perguntou a Magali. Dudu é um menininho menorzinho que a turminha ainda, que era amiguinho da Magali. Sim, crianças como ele, respondeu André. Mônica e Cebolinha que discutiam pararam na hora e perguntaram. E como nós também, o André disse sim. Só que vocês precisam dar uma maneirada. Acho que ele estava falando das brigas, gente. Assemelhar-se a uma criança é bem simples. Ter doçura e o coração puro. Obrigado, André. Bom saber que posso ter o coração puro sem precisar tomar um banho, disse Cascão, arrancando risadas de todo mundo. Olha aí. Não tomou banho e muito menos chuveirada. Ele dispensou a piscina, gente. Mas, ainda bem que o André havia explicado para as crianças que para ser puro de coração, tem nada a ver com banho. Banho é bom, né, gente? Mas não é com isso que a gente limpa o coração. A pureza de coração, ela vem daquela capacidade que a pessoa tem de enxergar Deus nas coisas, nas pessoas, na natureza. Ou seja, a pessoa que tem puro coração, mesmo que ela tenha um amiguinho, o papai, o vovô, a mamãe, que tem algum defeitinho, ela enxerga além do defeito. Ela enxerga a centelha divina na pessoa. Ela enxerga a possibilidade que a pessoa tem de vir a ser muito melhor, instaurando virtudes no coração. Então, o puro de coração, ele olha com pureza, ele percebe o outro com amor. E é isso que tem a ver. A pureza com que você percebe o outro, a bondade, a indulgência, que é você perdoar, desculpar os erros dos outros. É com isso que tem a ver. Viu como o Cascão ficou aliviado? A gente também. A gente não precisa ficar sujo, nem deixar de lavar a mão, nem de tomar banho. Mas a gente precisa deixar de olhar as pessoas com preconceito. Primeiro, enxergar o que há de bom na pessoa, que todo mundo tem coisas boas. Agora, pureza de coração, vocês já entenderam. Vamos fazer um exercício essa semana? Vamos fazer de conta que a gente está vivendo na época de Jesus. Jesus, quando passou aqui pela Terra, tinha muita pureza de coração. E tem até hoje. Mas ele enxergava as pessoas todas com bondade, a bondade que era proveniente de Jesus. Então, ele comia na casa de qualquer pessoa, ele conversava com todo mundo, ele conversava com mulher, com homem, com publicano, com pecador, com judeu, com cobrador de imposto. Ele conversava com todo mundo e amava todo mundo igualmente. Vamos fazer exercício na nossa vida? E qual se a gente fosse Jesus? Todas as pessoas que se aproximarem da gente, a gente vai procurar olhar com olhos de coração. Ou seja, olhar com o coração bondoso. A gente vai olhar a pessoa com a bondade que a gente quer instaurar no nosso coração. Combinado? E isso é ser puro de coração. Assim a gente vai se aproximar de Deus e assim vamos estar mais próximo da divindade, do Papai do Céu. Combinado? Então, para essa semana, eu espero que nós todos aproveitemos muito bem cada oportunidade que a gente tiver de tentar ser mais virtuoso, mais bondoso, perdoar mais, enxergar com mais amor o defeito de cada pessoa. Que a gente também tem um montão de defeitinho escondidinho, não tem? Então, vamos procurar enxergar o bem. E assim, o bem vai se realizar com muito mais facilidade. Combinado? Fiquem com Deus. Beijo.